O Cando Sem Aperreio é uma parceria do Núcleo de Telesaúde, da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e o Programa de Residência em Saúde da Família e Atenção Básica de Jabotão dos Guararapos. Tem o objetivo de compartilhar orientações para os cuidadores, familiares, educadores sobre a prevenção de acidentes com criança no domicílio. Por exemplo, a prevenção de quedas, queimaduras, afogamentos, dentre outras. Além das orientações, também está totalmente ilustrado sobre o que fazer caso esses acidentes ocorram. Pode ser encontrado no portal do Núcleo de Telesaúde e os podcasts em plataformas de áudio. Núcleo de Telesaúde e o Programa de Residência em Saúde de Pernambuco